Qual é a bronca? Eu vou contar para vocês. Nós estamos aqui no campo do Flor de Maio da Estrela Marinha. Se transformou no CDC Flor de Maio, aqui na Rua Três Pedras, na Vila Alpina. Uma placa de instalação de gramado, sintético e iluminação no valor de R$ 2.110.108,42. A empresa Recoma Construções. Contrato, SEMI, 2012. Por muito tempo aqui foi o campo de futebol do Flor de Maio da Estrela Marinha. Mas, tempos atrás, Gilberto Kassab, vereador da Autos e Vânios estiveram aqui inaugurando o campo. Depois, foi decidido pela transformação do campo em CDC Flor de Maio, instalação de gramado. E veja no que se transformou o campo do Flor de Maio e da Estrela Marinha. É isso aí que você está vendo. Tem bloco? Tem morro? Já há mais de ano, o campo permanece dessa forma. Ou seja, aqui não tem mais campo. Flor de Maio e Estrela Marinha jogam em outro local. No CDC Veneza, na Califórnia. Essa é a realidade. Hoje, do CDC Flor de Maio. A comunidade espera, os times esperam a retomada das obras. Disseram que a Recoma responsável, Construções e Comércio, tinha quebrado. Agora, dizem que vão retomar a obra. Conclusão? Desde a administração passada, quando esteve aqui o prefeito Gilberto Kassab e o vereador Dautos Silvano inaugurando o campo. Fogos, festejo. Logo em seguida, instalação do gramado sintético e iluminação e nada aconteceu. A verdade é que o Flor de Maio e a Estrela Marinha perderam o campo por enquanto. Fica aí a resposta. Quando é que vai ser retomada as hésperas da eleição de 2016? Quando vamos ter eleição para prefeito, para vereador novamente? Está aí a pergunta. Enquanto isso, Flor de Maio e a Estrela Marinha, CDC Flor de Maio, aqui na Vila Alpina, no buraco. Está aí. Obra paralisada há mais de ano. Está aí a Rua Três Pedras. CDC Flor de Maio.